Temos que cooperar, temos que nos interessar por aquilo que se passa ali ao lado. Eu preocupo-me com o que se passa na ETO, a ETO preocupa-se com o que se passa na Escola de Hotelaria e acho que devemos viver assim, nestes ganhos conjuntos e nestas parcerias. Teologia e poesia. O que é que há de comum? A primeira coisa a dizer é sobre mim próprio, porque estamos, enfim, penso que temos de falar a partir de nós, sobretudo quando estamos na poesia. Acompanhar a mudança do mundo acho que tem de muita forma como olhamos para o mundo. Ouvi-as no silêncio entre mim, que é a minha sombra. É importante falar de Deus quando passamos a vida a refutá-lo, sem ter em conta que no dicionário Deus é, enfim, só uma palavra.